E aí pessoal, aqui eu vou fazer um vídeo para demonstrar um circuitinho novo que eu vou construir. Ele vai utilizar dois TDAs 2003, vai ser um amplificador estéreo. Um amplificador estéreo, com dois TDAs 2003, dá 10 watts, aqui uma ponta eletificadora, ela deve dar uns 4 ou 5 amperes a ponte. Também vai utilizar dois reguladores de voltaire, 7805 e 7812. Um módulo de MP3, aqui. Esse aqui é aquele que já tem o reguladorzinho para 12 volts. E uma leitura de CD, essas bem antigas de computador, pessoal. Para funcionar esse circuito tem que ser uma leitura que tem esses dois botões aqui, esse potenciômetro, essa entrada de fone de ouvido. Então o que vai ser isso aqui, pessoal? Vai ser um tipo de aparelho de som, vai ter rádio FM, pendrive por causa do módulo de MP3, vai ter entrada para pendrive, entrada auxiliar e também entrada para cartão de memória. A leitura de CD vai fazer a função de toque CD, vai ser tipo um rádio retrô, para ele tocar CD. Por exemplo, pessoas que têm CDs muito antigos, usuários, que querem escutar, dá para montar um circuitinho desse. Aqui eu fiz o desenho de todo o circuito, como é que ele vai funcionar. Então aqui eu tenho a parte da fonte, aqui embaixo. Toda a parte de fonte, filtragem. Aqui em cima eu tenho os reguladores de voltairem, que vão alimentar a leitura de CD, são dois. Ela funciona com 12,5 volts. E aqui eu tenho o amplificador estéreo com TDA 2013. Eu ainda estou em dúvida, se eu usar esse, eu vou usar um outro. Mas a princípio vai ser esse TDA, pessoal. Funciona tudo com 12 volts. É um circuitinho bem interessante, pessoal, para se montar. Aqui vai ter uma... Uma chavezinha... De três posições aqui. Eu desenhei ela. Cada uma vai desligar... Um lado vai desligar o CD, e vai ligar o MP3. E um lado vai ativar o CD, e desligar o MP3. E as entradas de áudio vai entrar dos dois circuitos. Então, quando eu estiver ligada, o amplificador fica direto, funcionando. Então, quando eu mudar a chave, eu mudo para CD, ou mudo para MP3, ou rádio FM. Então, esse vai ser o funcionamento do circuito. Então, esse daqui atrás, ela tem o conector de força. E por aqui, dá para puxar um cabo TDA. Por dentro dela, é um cabo para pegar da saída de áudio dela. Aqui, a gente consegue tirar o som dela. Aqui está a alimentação dela, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas, ela tem aqui, 5 e 12 volts, 0.9 miliamperes, e 1,5 amperes em 12 volts. Então, como eu disse, pessoal, para funcionar o circuito, você tem que conseguir uma leitura dessas. Dessas antigas aqui. Mas, é bem fácil de conseguir. Você vai nesses lugares que fazem reciclar em deletrônicos, se conseguir bem fácil as leituras de computador antigo. O resto dos componentes, o MP13, é comprado. Os TDAs 2003, também, foram comprados em eletrônica. Custou na faixa de 4 reais. A ponta e retificadora, tirei de sucata. De fonte. E os dois reguladores, também, tirei de circuitos, pessoal. Cada regulador suporta 1,5 amperes, mais ou menos. Também vai ter capacitores para filtrar o ruído do circuito. Um potenciômetro para um amplificador para o controle do volume. Potenciômetro como esse. A gente utiliza, pessoal. Estéreo, de 100K. Então, esse é o vídeo de demonstração de como vai ser o circuito. E, em breve, eu vou começar a desenhar ele. Falta ainda os resistores aqui, que eu tenho que achar para montar ainda todo o circuito, pessoal. E, é bem provável que eu vá utilizar uma bateria para alimentar tudo isso aqui. E a parte da fonte vai fazer só o carregamento. Então, é isso aí, pessoal. Por enquanto, é um vídeo de demonstração de como vai ser o circuito de um rádio retrô, praticamente, eu vou chamar assim. E, peço que curtam o canal, se inscrevam, cliquem no sininho, que logo tem mais vídeos. Valeu, pessoal. E aí, tchau.